Friends, como resolver a equação de segundo grau incompleta? Curiou a x igual a 2. Não, não, cuidado, hein? x ao quadrado igual... Passei pra cá, ficou 4. x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Resposta, mais ou menos 2, porque tanto 2 quanto menos 2 ao quadrado, ambos dão 4. E aqui, curiou, nessa, como eu faço? Coloco o x em evidência. Vai ficar x que multiplica. Pra ficar x ao quadrado, fica só o x aqui, menos... Como esse x veio lá pra frente, fica só o 5, igual a 0. E pra esse produto ser 0, ou o primeiro fator é igual a 0, logo, eu já achei uma raiz, ou x menos 5 é igual a 0, logo, x igual a 5. Compartilhe!